No baile da Nigéria Me bota, ubbalezão Nigéria Me bota, bota, bota Me bota, bota Me bota, ubbalezão Nigéria 你能不能吗? Eu vou da minha xéuca Eu vou dar, eu vou dar pelo jogo do Flamengo Eu vou dar, eu vou dar minha xereca Eu vou dar, eu vou dar pelo jogo do Flamengo Dena de vai rica-va, botta por cima e me dá um cê tá Tocou cavona, tocou, cavona Boca por cima e me dá um cê tá Toca na toca na toca na toca na toca na pica-bica dele de quatro 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 Original, original No baile da Nigéria eu tomo surra de piloto Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar minha xereca Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar minha xereca Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar ela Eu vou dar, eu vou dar minha xereca Eu vou dar, eu vou dar minha xereca É verdade, é verdade Isso, ou o entupidão da miséria.